Os rios se avalam, os povos se curvam, as loucas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei. Os rios se avalam, os povos se curvam, as loucas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, irmã e misericórdia, justiça e valdância, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.